Bom dia, segundo ano! Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje é sexta-feira, 28 de maio. E o mês de maio já está se acabando, gente. No instante passou, estamos chegando em junho. E hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que nós tivemos essa semana. Que foi contando e acumulando. Vocês se lembram da história do Sérgio e os monstros? Sim! Quando o Sérgio começou com um monstro que só tinha um olho e uma boca. Depois, ele chamou o monstro mais feio. E veio qual? O monstro com um, dois, dois olhos e a porta de três, duas bocas. Aí depois ele chamou o terceiro monstro. E era qual? Era dois olhos. Dois olhos. Um olho, duas bocas. E depois ele chamou o mais feio. E tinha o quê? Foi um monstro, duas bocas. Dois olhos, três bocas. Dois olhos, três bocas. Dois olhos, quatro bocas. E de quatro bocas. Exatamente. Hoje nós vamos ver aí, nós vamos estar exercitando na página trinta e quatro. Trinta e quatro. Eu vou estar... Explicando a página trinta e quatro. E a trinta e cinco. Porque elas vão ser atividade de casa. Então, quem está em casa, vai fazendo a agenda aí, ó. Português. E até o próximo vídeo. Olha aí, atividade de casa de hoje, português, páginas 34 e 35. Essas são as atividades pra cá. Então vamos ler a atividade e explicar pra vocês. Pois a gente estudou esse conteúdo durante essa semana. Vamos lá. Quando o Massaro chegou em casa... Acompanhe a leitura aí da página 24. Quando o Massaro chegou em casa, foi logo contar à avó o que tinha aprendido na escola sobre contos acumulativos. Pecinhas, preste atenção na sua tarefa, na página 34. Coloque lá e acompanhe a leitura lá do início que tia tá lendo. Então a avó contou uma história a ele. Leia a seguir... Leia a seguir o início do conto chamado O Gato e o Burro. Vamos lá, vamos, Emelie. Escutar, Emelie. Qual é o título? O Gato e o Burro. Então eu vou ler. Primeiro parágrafo. O Gato e o Burro saíram para dar uma voltinha. No meio do caminho encontraram uma árvore e apostaram quem conseguia subir até o topo mais rápido. É claro que o Gato venceu. Fácil a aposta. Ele ficou lá em cima, dando risada do Burro, que não gostou nem um pouco. Quando o Gato desceu, o Burro deu-lhe uma mordida tão forte que arrancou seu rabo fora. Me dá o meu rabo, gritou o Gato. Só dou se você me arrumar um copo de leite quente. O Gato foi, então, conversar com a vaca e lhe pediu. Vaca, me arruma um copo de leite quente para eu dar ao Burro que não quer devolver meu rabo? E a vaca respondeu. Só se você me arrumar, capim. E assim continua a história. Cada animal que ele for chegando, para pedir, o outro vai mandar ele pegar alguma coisa para poder lhe dar algo. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que o Gato foi lá num barranco, pediu capim para o cavalo. Aí o cavalo diz, só se você me der uma maçã. Aí lá vai ele, para a macieira. Chega na macieira, macieira, você pode me dar uma maçã? Aí eu dar para o cavalo. O cavalo me dá capim para a vaca. Para a vaca me dá leite quente. Aí eu dar para o Burro, para ele me devolver o rabo. Então, a história vai acumulando. Cada informação nova. Então, a letra A. Quem são os personagens principais da história que a avó de Massaro contou? O gato e o burro. Muito bem, o gato e o burro. Página 35. O gato e o burro. Não, é para responder isso em casa. Letra B. Os animais fazem uma aposta e o gato vence. Ele provoca o burro e não gosta nada disso. O que ele faz com o gato? Primeiro, o burro puxa o rabo do gato. Segundo, o burro assopra o rabo do gato. Terceiro, o burro arranca o rabo do gato. O que é que ele faz? O burro arranca o rabo do gato. Exato, vai responder isso em casa. Letra C. O burro exige um copo de leite quente do gato. A quem o gato pede o leite? Pinte esse animal. Então, em casa vai fazer isso. Letra D. E o que esse animal pede ao gato? Capim. Muito bem. Então, em casa responde. Segundo. O que aconteceu? Em casa. Isso é em casa. Segundo quesito. Na história, há um diálogo entre o gato e a vaca. Pinte de amarelo. No texto, o que o gato diz à vaca. E de azul, o que a vaca responde ao gato. O terceiro quesito, temos assim. Nesse conto acumulativo, a frase que você apontou de amarelo, na atividade 2, é a que acrescenta informações à história. Depois de falar com a vaca, o gato vai pedir ao barranco que ele lhe arrume capim. Pense como seria a fala do gato ao barranco e escreva a base. Então, vocês vão pensar na fala aí e escrever. Eu vou ter assim, ó. Não, responde agora não. A questão é porque é a vez. Não é para responder nada aqui. É em casa. Não é para responder em casa. Quarto quesito. O barranco exige água em troca. De acordo com a frase que você pintou e azul no texto, qual será a resposta do barranco ao gato? Escreva. Então, vocês vão pensar para responder. Página 36. Vamos lá para a tarefa de classe agora. Clássico? Clássico? Tá bem. Tome Messias. Tome Messias. Tome Messias. Leia o que acontece a seguir No conto narrado pela Vó de Massaro O trecho está sem sinais de pontuação Coloque os sinais corretos Ponto, vírgula, pontos de exclamação E pontos de interrogação Em cada quadradinho de acordo com a ideia Indicada em cada frase Para isso, Rian Ariane, coloque seu livro na cadeira Que fica ruim para você escrever assim Vocês terão que colocar o dedo No início da frase Para saber onde Tia Tati está lendo E não se perder Vem, Ana Antes de eu começar a tarefa de classe Eu vou fazer a chamada, tá? Vamos lá, chamada Alícia Sofia Ana Clara Ariane Cássia Arthur Gabriel Arthur Gabriel Arthur Henrique Presente Emili Beatriz Bom dia, Vitória Bom dia, meu amor Seja bem-vinda Emili Emili Juana Caio Maria Letícia Matheus Gabriel Matheus Gabriel Matheus Gabriel Lainara Laura Lainara Laura Nessias Luiz E aí, Céli 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 Giovanna Ferreira. E Iso Leonardo. Fabiana Miguel. João Felipe. Pronto. Pronto. Victoria, meu amor, vou colocar no chat para você escrever a tarefa de casa. Eu já expliquei ela, tá certo? Qualquer coisa, a parte da explicação, a gravada no início da aula, vai estar no YouTube. Aí, se você tiver alguma dúvida, é só voltar na gravação para ver a explicação na página 34 e 35. Essa é a atividade de casa, aí você coloca na sua agenda. Página 34 e 35, certo? Essa é a tarefa de casa. E eu vou começar a página 36. Bom dia, Héctor. Bom dia, Héctor. Bom dia, Héctor. Bom dia, Tia. Héctor, está no chat, na tarefa de casa. Aí você anota aí. E eu já expliquei essa tarefa. Eu vou começar a tarefa de classe, tá? 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 Diz aqui, vai ter o microfone, é? Diz aqui, vai ter o microfone, é? No chat está a tarefa de casa. Cáginas 34 e 35. E eu já expliquei ela. Cáginas 36 e a tarefa de classe agora. Qual é o língua? Português. O língua é o manual, Muno? Diz, ativa o microfone, por favor. É o manual hoje, o padrão. Manual, Muno. Manual. Vamos lá. Quinto quesito, a gente viu que nós temos que completar aí o texto com os sinais que aprendemos. Vírgula, ponto final, interrogação, ou exclamar. Então, vamos lá. Na primeira linha do texto, coloca o dedinho na palavra, na letra O. Pra saber onde tia tá lendo. Coloca o dedinho na letra O. Colocou, Rian? O dedo na letra O. Você tá com o lápis e o estoso na mão, Rian? O O. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Vamos lá. Quinto quesito. O burro, comecei na primeira linha. O burro e o gato foram conversar. Claro, é isso. Eu pedi. Ô, criança, que é de uma oportunidade que você voltou a trabalhar aqui? Eu pedi uma picolagem dele. Cia. Uma oportunidade que você voltou. Vamos lá. O burro e o gato foram conversar com a represa. O gato pediu. Represa, me ajuda, me arrume água para eu dar ao barranco. Represa é o lugar onde se cai, se tem as águas que chegam na casa da gente. Nesse quadradinho, depois da palavra barranco, eu vou colocar que sinal tem pontuação. É boa, mãe, para pedir uma ação, é uma vez para chamar vírgula. Vírgula. Eu vou colocar uma vírgula. Olha, amor. Aqui, ó. Assim não. Vírgula. A vírgula dentro do quadradinho. Uma vírgula. 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 E fechando a atenção lá no primeiro, né? Olha o rígula primeiro, que é a da última. Que é a tá passando linha por linha. Então vai passando linha por linha. Então, represa. Represa. Me arrume a água para eu dar ao barranco. Vírgula. Para ele me dar um pouco de capim. Vírgula de novo. Vírgula. Vírgula. Para eu dar à vaca. Vírgula. Vírgula. Para que ela me arrume um copo de leite quente. Vírgula. Vírgula. Como é uma vírgula? Para eu dar ao burro. Vírgula. Vírgula. Que não quer devolver meu rabo. Ponto final. Ponto final. Muito bem. Ponto final. Vírgula. 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 Vamos lá. 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 Próximo parágrafo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Quando o gato... Pedir ao ferreiro a inchada... Vírgula. Vírgula. Ele deu uma sonora risada e disse... Você não sabe? Você não sabe? Sim. Interrogação. 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 Porque é uma pergunta. Burro não toma copo de leite quente. Exclamação. Exclamação. Burro não toma copo de leite quente. Exclamação. 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 Muito bem. Exclamação. 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 Olha aí. Confiram como ficou a resposta. Veja se está tudo certinho aí Enquanto eu vou olhar aqui na sala de aula Confere aí Confere aí Confere aí Confere aí Obrigado. 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 Nós aprendemos a regrinha de como eu uso a letra M e N. E nós aprendemos através de música. Vocês lembram disso? Quem lembra? Então, deixa a piedade. Fala que eu tenho aqui para te lembrar. Eu vou colocar algumas palavrinhas aqui. Ela vai para te lembrar. E aí Olha aí Eu tenho a palavra onda Bombom E tampa A palavra onda Eu vou completar com o que letra N ou N? N A palavra bombom N Aqui eu coloco o N lá no final N N ou N? De três ou de dois? De dois De três E na palavra tampa? É dois Olha a minha parecinha aqui Eu vou colocar o P aqui É A E M ou N M ou N? M De três ou de dois? De dois Vamos fazer vocês de uma palavra É a O que está fazendo isso? Não está fazendo isso? É o que está fazendo isso? Vamos lá! Ei! Que não tem nada As palavras Ei! Que não tem nada Ei! Assim você vai aprender De novo Ande do P E do B Ei! Que não tem nada As palavras Ei! Se não tiver Ei! Ei! Assim você vai aprender Então, vocês viram aqui na palavra Bom bom Eu coloquei que letra antes do B? Ei! Na palavra tampa Tem a letra P Eu coloquei o que antes do P? Ei! Essa é a regra Se não tiver P e B Eu coloquei Ei! Certo! Se eu tiver essa aqui a palavra Ei! 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 Eu coloquei o que antes do P Porque não tem P E Tem P Tem P Tem P Tem P Muito bem Então, o sexto quesito Vamos ver Ele O sexto quesito O sexto quesito Vamos lá! No sexto quesito No sexto quesito Temos assim Leia a fala dita Pela represa Como resposta Ao pedido do gato A represa respondeu Tá aí dentro do quadradinho Deje 100 milhões Tem assim, ó Só se você Me arrumar Uma enxada Para tapar Meus buracos A palavra destacada Poderia ter sido escrita Com M? Não! Por quê? Porque Muito bem Então, vamos responder aí O sexto quesito A resposta tá bem grandona aí Não! Por quê? Deixa eu colocar aqui Não! Por quê? E? 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 Não! Por quê? Não! Não! E? Não! Não! E? 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 M? A? E? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.